É só gaita velho E o violeiro é bão E os meandros na figura relationshipВente e�ca Toutes no mundo O4 passa E o Jot Kir Ant beers Gostava de dançar O4 passa E ojoti Kir Ant primeira Gostava de dançar O4 passa E ojoti Kir Ant horiz Gostava de dançar 4 Mas isso é verdade Inc! Num 4 Tá chorindo? Em Porto Alegre dancei com uma moça loira Era bonita, tinha os olhos meio azuis Em Porto Alegre dancei com uma moça loira Era bonita, tinha os olhos meio azuis Ai que saudade que eu tenho daquele choro Por isso sempre me iluminou, me iluminou Ai que saudade que eu tenho daquele choro Por isso sempre me iluminou, me iluminou Essa é do Paraná direto pra Floripa, Santa Catarina Ai que saudade que eu tenho da minha terra Daquele choro de quase morro de agonia Ai que saudade que eu tenho da minha terra Daquele choro de quase morro de agonia Ai que saudade que eu tenho da minha terra Ai que saudade que eu tenho da minha terra Eu não sei, mas 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 não sei, não sei, mas 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 não sei, Tinha os olhos bem-azul Em Patre fps como uma carta da educação Era bonita, tinha os olhos bem-azul Era bonita, tinha os olhos bem-azul Era montado de Cuando aquele jantряд Por isso sentia os olhos de Cuando aquele jant advancing Pra que saudaria, dizonte eles todos pleasurend Era 謝謝 e o にña de Cuando aquele jantructures Era castigantão de Cuando aquele jant acontecido Era bonita, tinha os olhos bem-azul Era bonita, tinha os olhos bem-azul Era montado de When I Die Duodine del jant Por isso sentia os olhos bem-chant R態 zona dolearning do song Amém.